Fala galera, beleza? Alexandre, os carros na área aí Estamos aqui em Brasília, Distrito Federal Com promoções de veículos Fica com nós no vídeo aí Pessoal, estamos com esse Fiesta aqui Esse carro tem vida elétrica e tem jogo de roda Está para vender e um preço inédito Preço bom, ele é 2003 Preço inédito Fica no vídeo, já já vou falar para você Deixa eu mostrar o carro aqui detalhadamente Tem esse Fiesta para vender E tem também aquele outro Celta ali Esse aqui está mais barato um pouquinho Esse carro só tem vida elétrica e tem jogo de roda 2003 Isento de IPVA Não paga IPVA Vamos dar uma olhada aqui O carro está aqui em Brasília, Distrito Federal É o lugar que eu faço as filmagens Vendedor de carro, Alexandre dos Carros aí Para quem não me conhece Carrinho show, viu pessoal Carrinho bom para usar Para a família econômica O motor dele é o motor Zetec Rocam Olha aí Abrimos o cofre do motor para me dar uma olhada aqui para vocês Vê se o carro é original Realmente o carro é original Motor Zetec Rocam Motor 1.0 Anda muito, é econômico Esse motor é bom, pessoal Ele usa corrente de comando Não tem correia dentada Não estraga fácil 20 mil reais Esse Fiesta 2003 Barata esse carro, viu Essa oportunidade 20 mil Ele é básico Ele tem vida elétrica e tem jogo de roda Tem esse Celta aqui também para vender Esse Celta aqui é 2011 Completo Esse aqui está 28 mil Está 28 mil reais Esse aqui é o Spirit É uma série especial Completo Quatro portas Vinte e oito mil reais Quem quiser comprar Entra em contato comigo Pelo meu telefone Que vai estar aí na descrição do vídeo Bom que ele é 2011 Está até financiamento Se você quiser financiar Você dando uma entrada de 30% A gente faz financiamento para você Faz a simulação também Olha o carrinho bom, viu Motor dele é motor 1.0 Completo Belezinha o carrinho 28 mil esse E o outro ali 20 mil Esse aqui E roda e vida elétrica 20 mil reais Você que me pediu um carro de 20 mil reais Olha aí Achei o carro Só me ligar e comprar o bichinho Aí abrimos aqui o cofre do motor Esse aqui é um motor VHC 1.0 Esse carro é completo Vida elétrica Trava elétrica Dezção hidráulica Água condicionada Tem tudo Tudo original o carrinho Nunca foi batido Nunca foi mexido É uma diferencinha de cor aqui Que eu reparei Olha Eu estou vendo uma diferença de cor aqui Não sei se dá para ver aí na filmagem Queimou a pintura Mas o carro é original 28 mil reais Pessoal Quem quiser comprar Chama nós E esse daqui 20 mil reais Esse aqui é um Fiesta 2003 Me liga pessoal Deixa o like Se inscreve no canal Olha aí pessoal Um carro da Citroën Um C3 2011 Para vender Fica no vídeo aí O carro está aqui em Brasília Distrito Federal Sou Alexandre dos Carros Sou vendedor e corretor de veículos Vendendo carro para todo o país Usando o nosso canal do Youtube Como meio de divulgação Olha aí que legal Esse carro é 2011 1.4 Completo É o exclusivo É um dos mais completos que tem É o C3 Esse carro é super econômico O carro anda bem É econômico Tem jogo de roda É um carro completo de tudo Dá para vender Um preço muito bom Só tem que fazer uma pintura Nesse para-choque Aqui que eu vi um defeito Tem que pintar esse para-choque Está diferente a cor E o capô dele aqui Está um pouquinho queimado Do sol O verniz dele Queimou um pouquinho Deixa eu ver aqui Também o teto dele Também tem que fazer uma pintura Tem que fazer uns retoques Na pintura Não precisa pintar inteiro não Aqui também tem um desgaste Você tem que pintar Vamos falar Tem que pintar os dois para-choques E tem que pintar o teto dele Fazer uns retoques nele Aqui também está um pouquinho desbotado Ele é o exclusivo 1.4 Deixa eu abrir aqui Já já vou falar o valor para você Fica no vídeo Carrinho show de bola Os bancos dele bonitos Câmbio manual 1.4 É um carro da Citroën Um C3 Esse carro aqui Não é carro problemático O pessoal gosta muito desse carro Os bancos dele Está perfeito E o valor dele 24 mil reais 24 mil reais É o valor dele Beleza pessoal Quem quiser comprar Chama nós no zap aí O carro está aqui em Brasília Distrito Federal Está aqui meus telefones Dá pausa no seu aparelho Na sua TV Pega o número Liga para mim Esse carro aqui Se ele tivesse 100 Defeito na pintura Ele é carro que vale 28 mil Como ele tem esses defeitinhos Está sendo vendido por 24 Você vai gastar nele Sabe quanto Para deixar ele impecável Mil reais Você vai gastar milão Você vai deixar ele Show de bola Ele faz esses retoquinhos Na pintura dele Tem jogo de roda É 2011 Ele dá até financiamento Se você quiser financiar Você dá 30% E financia o restante Pelo banco A gente faz a simulação Para você a distância Beleza 24 mil reais É o valor desse Citroën C3 Dar 1.4 completo Está aqui em Brasília Me liga pessoal Deixa o like Se inscreva no canal Vamos juntos e misturados Vendendo o carro Para todo o Brasil E muita gente Está vindo buscar carro Um abraço Para todo mundo